Música Em 2001 eu vim aqui para conhecer Santarém Porque no sul se tem muita fama Que estava desenvolvendo agricultura na Amazônia Coisa que para nós era uma novidade Aí vim conhecer esse lado de cá do Rio Amazonas E as terras aqui eram extremamente baratas Aí vimos essa propriedade aqui Que tinha projeto de cacau, era pasto degradado E veio a notícia do açaí O açaí estava no auge em 2002, por aí Resolvendo fazer uma lavoura em grande escala E aí começamos a ideia de fazer tudo irrigado Música Aí me dirigia ao Banco da Amazônia Excelente tratamento, atendimento Nós não tivemos nenhuma dificuldade Nós foram financiados todos os projetos O Banco da Amazônia sempre foi uma porta aberta para nós Sem nenhum problema Toda a diretoria, o presidente Veio visitar o projeto Nós voamos aqui E discutimos financiamento de pequeno agricultor Para nós foi muito bom Muito fantástico o Banco da Amazônia Música Porque aplicado nesse açaizal Nós não subimos na árvore para tirar a fruta Por exemplo, com o trator É debulhado em cima, dentro da caixa Não usa a mão para debulhar E tira o caixa com vara Tira com vara Aí daqui ele vai carregado em caminhão E lá na indústria também Tem um sistema todo hidráulico Que descarrega e alimenta a indústria Depois ele vai, passa por uma esteira Recebe um jato de ozônio Somos os únicos que dão ozônio Nosso produto não tem poliformes Aí vai para o aquecimento E a máquina é tomar ninguém mais Põe a mão em nada Aí ela congela E aí depois ela é exportada em câmara fria Para São Paulo Ou para os Estados Unidos Que eu já tivemos É uma parceria de sucesso Eu tive a felicidade De encontrar uma equipe do Banco da Amazônia Que entendeu o negócio E foi uma bela parceria E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.